Os técnicos da Enel trabalham na fiscalização em alguns postes da Avenida Rio Verde em Aparecida de Goiânia. A proposta é diminuir o risco de acidentes e melhorar a poluição visual gerada pelo acúmulo de fios expostos. Cabos enrolados, fios soltos e excesso de fiação em alguns postes da Avenida Rio Verde em Aparecida de Goiânia. O trabalho de fiscalização da Enel busca encontrar possíveis irregularidades das empresas de telecomunicações, diminuir os riscos de acidentes e também da poluição visual gerada pela sobrecarga dos postes. O objetivo da fiscalização é procurar regularizar situações que encontram-se irregulares dentro das grandes cidades, principalmente na capital, e depois nós vamos também levar essas fiscalizações para as cidades do interior. Segundo as normas da companhia energética, podem ser ligados até seis cabos em um único poste. Cinco de empresas de telefonia, TV a cabo ou internet e um da Enel. As empresas que estiverem ultrapassando esse limite vão ter que se regularizar. O número de empresas que atuam nesse segmento de internet, de vender serviços de internet, de TV por assinatura, são cada vez maiores e muitas não seguem o que está previsto na regulamentação, que é antes de fazer o lançamento dos cabos na estrutura compartilhada da distribuidora, regularizar através de um contrato com a distribuidora local e, antes do lançamento, aprovar um projeto junto à Enel Distribuição Goiás. Então, nenhum lançamento de cabo pode ser realizado antes de uma prévia aprovação de projeto por parte da Enel Distribuição Goiás. Ele orienta também os moradores que identificarem casos suspeitos de irregularidades para entrar em contato com a Enel e denunciar a situação. A população pode ajudar em situações com cabos de telecomunicações que estejam em uma altura muito abaixo da permitida, gerando algum tipo de risco. Se passar um carro, um veículo, um caminhão, pode levar aquele cabo a romper ou até a romper o próprio posto, que tem também os cabos de eletricidade, gerando riscos aí à população. Então, qualquer situação que for verificado perto da sua casa ou em um local que você estiver passando com um cabo muito abaixo do permitido, que você visualmente já consegue identificar, entre em contato com os nossos canais de atendimento, né? Que é através do 0800-620196, nos informe que a gente vai entrar em contato com a empresa responsável, porque a responsabilidade é da empresa de telecomunicação de fazer essa manutenção.